Por causa disso, todos precisamos de limites bem estabelecidos e quando esses limites são desrespeitados, nós precisamos receber algum tipo de punição. Não existe coisa pior para uma família, uma organização ou uma nação do que a impunidade. Veja o que o sábio diz, Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. A impunidade, ela estimula a produção da maldade. Nós precisamos todos, em todos os níveis, combater a impunidade.